Os amigos do PSDB, que no primeiro momento trabalharam de forma, eu diria, civilizada. Tá lá os nossos amigos do DEM, que até tiveram tanta vergonha que mudaram o nome do partido de PFL pra DEM. Estão lá, destilando ódio, destilando ódio, ódio. Coisa que eu, mesmo quando era dirigente sindical, não conseguia destilar ódio contra os meus adversários.